A Maurício Júnior, o Fé! Alô, meu amigo Azevedo, na cidade de Bom Jesus de Tocantins. Abraço, garoto! O canal Chega, CDs, no YouTube, o Moural de Paratinga, Bahia. Já é madrugada, o sono não chega, me viro na cama, pra lá e pra cá. Tomo um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimar. Deito e me levanto, me levanto e deito, a noite pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza e bituca, é a testemunha das noites de angústia. E eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas banham o meu rosto, num triste desgosto do amor primeiro. Eu choro triste e amargura, porque a meu lado falta um travesseiro. Só noite de triste amargura, só desventura, minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Seja onde você estiver curtindo, Seresto, Mauro e Júnior, obrigado pela preferência. Já é madrugada e o sono não chega, me viro na cama, pra lá e pra cá. Um cigarro e outro cigarro, sentindo a saudade no peito a queimar. Deito e me levanto, me levanto e deito, a noite pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza e bituca, é a testemunha das noites de angústia. Que eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas apanham o meu gosto, no triste desgosto, no amor primeiro. Eu choro triste e amargura, porque a meu lado falta um travesseiro. É uma noite de triste amargura, só desventuras minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Alô Barbosa em São Paulo, um abraço garoto. Alô Barbosa em São Paulo, um abraço garoto. Alô Brasil, Mauri Júnior ao vivo. Parei o meu carro de pressa no farol fechado. Uma morena do carro vermelho parou do meu lado. Me olhou com aquele olhar que machuca a gente. E naquela hora fiquei tão contente. Eu confesso que me apaixonei. Na minha frente, o carro velho quebrou bem na hora. O sinal abriu e ela foi embora. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade. Com uma morena linda de verdade. Por caridade, por caridade, venha me dizer. Parei o meu carro de pressa no farol fechado. Uma morena do carro vermelho parou do meu lado. Me olhou com aquele olhar que machuca a gente. E naquela hora fiquei tão contente. Eu confesso que me apaixonei. Na minha frente, o carro velho quebrou bem na hora. O sinal abriu e ela foi embora. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade. Com uma morena linda de verdade. Por caridade, venha me dizer. A Mauri Júnior opera. O pera do pai. Alô meu grande amigo, César Duarte, da cidade de Minasul. Abraço do Amaury Júnior. Quem eu amo está tão distante. Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo. Chorando aqui sozinho. Quem eu amo está tão distante. Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou chorando. Sofrendo aqui sozinho. Se eu estou bebendo, é pra te esquecer. Também beijo pra lembrar de você. Sem você comigo está chegando o meu fim. Você é tudo o que eu tenho na vida. Minha joia preferida. É a flor do meu jardim. Você é tudo o que eu tenho na vida. É minha joia preferida. É a flor do meu jardim. Alô Brasil, um abraço do Amaury Júnior. Ritmo de Serena. Quem eu amo está tão distante. Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo. Chorando aqui sozinho. Quem eu amo está tão distante. Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo. Chorando aqui sozinho. Se eu estou bebendo, é pra te esquecer. Também bebo pra lembrar de você. Sem você comigo está chegando o meu fim. Você é tudo o que eu tenho na vida. Você é tudo o que eu tenho na vida. Você é tudo o que eu tenho na vida. É minha joia preferida. É tudo o que eu tenho na vida. É tudo o meu jardim. É tudo o meu jardim. Essa música é uma homenagem a todas as mães do Brasil. Alô amigos radialistas, braço do Amalde Júnior. Eu agradeço a Deus pela minha vida, agradeço minha mãe, minha mãezinha querida. Ela me criou com dificuldade, vive lá na roça, longe da cidade. Eu nunca tive um pai pra cuidar de mim, minha mãe querida me criou assim. Eu nunca tive um pai pra cuidar de mim, minha mãe querida me criou assim. Mamãe, eu agradeço a senhora pela minha vida e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Você que está distante da sua mamãe, você pode ter esquecido dela, mas ela chora e lembra de você toda hora. Mamãe, eu agradeço a senhora pela minha vida e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, eu agradeço a senhora pela minha vida e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. O que eu amo a senhora pela minha vida e pela minha vida, eu amo a senhora. Faz muito tempo que eu não vejo você Eu tô pra enlouquecer de tanta saudade sua Quem me conhece já me olha com espanto Ao me ver sofrendo tanto e amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão dentro do peito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia eu morro um pouco, acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Que um homem apaixonado não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão dentro do peito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia eu morro um pouco, acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora é paixão e nada mais Essa música é homenagem aos caminhoneiros do Brasil Simbora Sou, sou caminhoneiro Ao do Brasil inteiro Pra ganhar o pão Sou, era do volante Tenho a todo estante Deus no coração Seguindo o meu caminho Viajo sempre sozinho Eu e o caminhão Deus A saudade judia Longe da família Sofre o coração Alô, caminhoneiros do Brasil Abraço do Amor de Júnior Sou, sou caminhoneiros do Amor de Júnior Ao do Brasil inteiro Pra ganhar o pão Pra ganhar o pão Sou, sou o fera do volante E tenho todo estante Deus no coração Eu e o coração Vou Seguindo o meu caminho Seguindo o meu caminho Viajo sempre sozinho Eu e o caminhão Deus A saudade judia Longe da família Longe da família Eu acreditei demais No amor De corpo e alma me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo E eu fiquei Mais uma vez sozinho Sem ninguém Não Não acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei E me apaixonei Tenho As marcadas Desilusão Tenho que ter dó De mim E do meu coração Alô meu amigo Magnilto Da cidade de Minas Sul Quero abraço Eu acreditei demais No amor De corpo e alma me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo E eu fiquei E eu fiquei Mais uma vez sozinho Sem ninguém Sem ninguém Não Não acredito mais no amor Eu ouvi promessas Eu ouvi promessas de alguém Que me apaixonei Tenho Tenho As marcadas Desilusão Tenho que ter dó De mim E do meu coração Não acredito mais no amor 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 A Deus Meu bem Eu tenho que ir embora Eu tenho que sair dos braços Eu estou partindo nesta hora Com um coração cheio de dor Não esqueça Não esqueça nunca nesta vida Que você foi e sempre será o meu amor Eu sei Eu sei que vou sofrer demais Pois sem você não sou capaz De aguentar a solidão Sem você Tudo aqui é castigo Por volta e vem ficar comigo Salva o meu coração Alô Barbosa em São Paulo Abraços ao Mauro Júnior, garoto É tão triste a palavra despedida Chegou a hora de dizer adeus Meu bem Meu bem Eu tenho que ir embora Eu tenho que sair dos braços Eu estou partindo nesta hora Com um coração cheio de dor Não esqueça nunca nesta vida Que você foi e sempre será o meu amor Eu sei Eu sei que vou sofrer demais Pois sem você não sou capaz De aguentar a solidão Sem você Tudo aqui é castigo Volta e vem ficar comigo Salva o meu coração Alô Estadão da Bahia Alô Estadão da Bahia Abraço do Mauro Júnior Alô Buzé Bota uma fininha aí pra mim Alô Estadão da Bahia Cicando Cicando casa nova É isso aí Pode começar Mauro Júnior Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revistendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo me dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois negou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível sim Você marcou pra mim Alô Brasil Agora é com você Cicando casa nova Deixa comigo a Mauro Júnior Vamos cantar Apaixonados Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei no seu lugar Fui revivendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Você marcou demais Como marcou Me deu amor e paz Depois levou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível sim Você marcou pra mim Mas é impossível Mas é impossível sim Você marcou pra mim Valeu Valeu meu amigo A noite E esse amor E esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que Sabendo que Aô meu Brasil Meu Brasil apaixonado É impossível Não diga Porque levo Porque levo a certeza que um dia Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Abraço Abraço especial Meu grande amigo J.R. Da cidade de Bom Jesus dos Alcantinos Alô meu amigo Adailton Embora Meu amor lá em casa É bastante grande Meu amor lá fora Também é imenso Nos braços da esposa Eu penso na outra Nos braços da outra Na esposa eu penso A outra me disse Assim desse jeito Querido não deixe Da sua senhora A minha esposa Disse a mesma coisa Querido não deixe Seu mundo lá fora Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e guarida Parentes e amigos Eu peço o favor Vocês não se medam Com a minha vida Abraço especial Meu grande amigo Tete Cigano E toda a família cigana Do Brasil Estou levando a vida que quero Na face da terra Sou um homem feliz Casei-me com um No altar da vida Casei-me com a outra No altar da matriz A minha vida É um mar de rosa Duas mulheres Gostando de mim Meu amor lá em casa Não quero que acabe Meu amor lá fora Não pode ter fim Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e guarida Parentes e amigos Eu peço o favor Vocês não se metam Com a minha vida Que eu não esquecer E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Partiu para bem distante sem um adeus Seguiu destruindo todos os sonhos meus Vou a paloma e vem devolver minha calma Traga-me o seu amor pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu amor nada mais me importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Quero convidar aqui meu grande companheiro de arte Cigando Casanova Pra cantar essa canção apaixonada com a Mauri Júnior Estou muito honrado estar cantando ao lado desse astro da música brasileira Assim como um dia triste não tem calor Estou me sentindo triste sem seu amor Se for para muito longe sem um adeus Partiu destruindo todos os sonhos meus Voa paloma e vem devolver minha calma Traga o seu calor pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu amor nada mais me importa Onde quer que eu vá Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei É isso aí, Mauri Júnior Estamos juntos no Brasil Mauri Júnior O pé Aô, meu amigo DJ High Braço Deus me ajude a viver Me diga porque Eu sofro tanto assim Deus clareia o meu mundo Me mostra o caminho Me mostra o caminho Que não tem espinho Deus eu não consigo entender Não sei o porquê Que ela se afastou de mim Deus o que eu devo fazer Para não mais sofrer Arranque essa dor de mim Eu quero esse amor Preciso desse amor Preciso desse amor Sem amor não sou nada Sou página virada Preciso desse amor Eu quero esse amor Preciso desse amor Sem esse amor Sem amor não sou nada Sou página virada Preciso desse amor Leve esse amor Leve esse amor Leve esse amor Para a sua cidade 061-33840732 Deus me ajude a viver Me diga porque Eu sofro tanto assim Deus clareia o meu mundo Me mostra o caminho Que não tem espinho Deus eu não consigo entender Não sei o porquê Que ela se afastou de mim Deus o que eu devo fazer Para não mais sofrer Arranque essa dor de mim Eu quero esse amor Preciso desse amor Sem amor não sou nada Sou página virada Preciso desse amor Eu quero esse amor Preciso desse amor Sem esse amor não sou nada Sou página virada Preciso desse amor Música Não pense você que vou sentir saudade Faz tempo que sofro, sofro de verdade Pensamento ruim, não quero na cabeça Só te peço uma coisa, por favor me esqueça Eu já fiz de tudo em nome das crianças Mas te falo a verdade Perdi a esperança Meu Deus, cuida dos meus filhos para mim Ensina os caminhos que não tem desfim E nem solidão Meu Deus, perdoa porque estou saindo assim Não vejo outra saída para mim Depois que o amor acaba, tudo chega ao fim Não pense você que vou sentir saudade Faz tempo que sofro, sofro de verdade Pensamento ruim, não quero na cabeça Só te peço uma coisa, por favor me esqueça Eu já fiz de tudo em nome das crianças Mas te falo a verdade Perdi a esperança Meu Deus, cuida dos meus filhos para mim Ensina os caminhos que não tem desfim E nem solidão Meu Deus, cuida dos meus filhos para mim Perdoa porque estou saindo assim Não vejo outra saída para mim Depois que o amor acaba, tudo chega ao fim E não vejo outra saída E não vejo outra saída para mim E não vejo outra saída para mim Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí